Cheguei no piscinão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Outro dia a menina perguntou É, você é funkeira? Sou funkeira, meu amor, sou carioca, adoro funkeira Cheguei! Vocês acharam que eu ia mandar pra vocês, né? Só porque essa semana eu vou viajar Não é por isso que eu ia deixar esse papo da vida Vocês têm que me atorar O tema de hoje tem muita gente pedindo há muito tempo Muita gente pedindo pra eu falar sobre redes sociais, gente Claro que eu ia falar, adoro Já dizia o velho ditado Que o amor constrói, o Orkut destrói Só que agora não tem Orkut não, meu amor Agora é Facebook Cuidado com o teu Facebook Porque as vacas estão tudo no Facebook Você posta uma foto toda bonita com o seu namorado Vai lá uma vaca e comenta Que lindo amigo Aí você começa a ficar por dentro da tua vida E tu vai falar com o teu namorado O que essa vaca comentou na sua foto? Você tem que brigar com o teu namorado ou com a vaca? Você tem que brigar com a vaca Há muito, muito tempo atrás Quando eu e o Diego a gente brigava por causa de Facebook Porque agora a gente não briga mais Agora lei ignorava o Facebook Mas antigamente, início de namoro A gente brigava pra caraca Aí tinha uma amiguinha do Diego Que sempre convidava Saudades ela sempre tem que escrever Porque saudades ela quer dizer pra namorada dele assim Eu tô com saudade do seu namorado Meu amor, saudade dele Adoro ele, ele é meu amigo É tudo vaca Anota essa hashtag É tudo vaca Aí teu namorado, né Todo na inocência Ele bota assim Oi amiga, tudo bem? Fica com Deus Abração Eu já mandava logo ignorado Pode apagar o comentário Não é pra responder não Não é pra responder Não é pra responder Aí uma vez Uma amiguinha do Diego Bota assim Amor Quem tem que ver que você pintou o cabelo É o meu namorado Ou é o seu namorado Tu não tem namorado pra poder ver que tu pintou o cabelo não Tem que ficar pedindo opinião para o meu namorado Corta logo a raça dessas bichas E é o seguinte, meu amor Facebook tu acha que tá todo mundo feliz Todo mundo bota a foto assim Tudo falsidade, meu amor Todo mundo tem problema nessa vida Todo mundo tem conta pra pagar Todo mundo briga com o marido Todo mundo termina e depois volta Todo mundo tem problema Mas minha psicóloga uma vez falou isso pra mim Não se prenda a Facebook Facebook todo mundo posta foto com Feliz, legal, boa Que pá Ninguém vai postar foto brigando com o marido Briguei com o marido Tô com a hora com o meu namorado Ninguém vai postar foto assim, meu amor É só felicidade Parece que todo mundo é feliz nas redes sociais Você não vê uma pessoa triste Exceto o muro das lamentações Tem aquela pessoa que só chega no Facebook pra botar Se sentindo péssima Eu preciso aprender a não confiar mais nas pessoas Hashtag confiança tudo Hashtag decepcionada Além do muro das lamentações A pessoa não entende que ninguém quer saber Exceto a sua mãe Exceto a sua melhor amiga Verdadeira Que fique claro Porque seus amigos do Facebook Não são todos que amam você Facebook não é diário, meu amor Não é pra você ficar botando a sua vida Não é pra botar que você tá triste Que você tá chateado, que você tá com problema Não fica colocando a sua vida no Facebook Porque tem um monte de gente de olhinho, ó Na sua vida, meu amor E além do muro das lamentações Tem aquelas que só mandam indireta Eu adoro essas pessoas que mandam indireta Porque eu acabo com a raça dela rapidinho Vai botar logo indireta no Facebook Sendo que tem eu como amigo Não sabe o que tá fazendo Até procurei pra achar Porque era recente A pessoa botou assim Como eu queria que tudo voltasse a ser como antes? Ela tá achando mesmo Que o namorado dela vai achar Que é pra ele Todo mundo que tá em volta Sabe que é pro cara se tocar Que ele mudou com ela Que ele tá dando mole Que ele tá fazendo as coisas erradas Mas só ele que não se toca Ela acha que botando no Facebook Ele vai se tocar Aí ela botou assim Eu preciso aprendendo a confiar nas pessoas Hashtag decepcionada Amor, coloca uma coisa na tua cabeça Indireta no Facebook é igual granada Você joga pra acertar em uma Você atinge todo mundo que tá em volta Às vezes a pessoa nem tá ligada na situação Nem é com a pessoa Mas a pessoa já fica com ela E tu começa a brigar com todo mundo No teu Facebook Alô, só uma coisa pra você Para Fica chateado comigo não, tá? Ah, lembrei de uma coisa Semana passada Teve uma pessoa Não posso falar Gente, vou falar tudo pra você Que esse negócio de ficar contando Na base da vida O que tem de gente Que me exclui do Facebook Ha! Nem ligo Só fala a verdade, meu amor Desculpa Aí, semana passada A menina começou a colocar assim No Facebook Estou com raiva do Brasil Esse país de merda Esse país que não vai nada Deixei de problema Eu quero ir morar fora do Brasil Porque lá fora tem condições Comentei um montão de aviãozinho E botei Vai com Deus Boa viagem Gente, como assim? A pessoa fica jogando em direta Fica botando um monte de coisa Tolerância zero pra mim Quem fala o que quer O que não quer, meu amor Não vou nem entrar no mérito Da questão do Partiu academia Partiu igreja Partiu casa da minha mãe Partiu, partiu, partiu Não vou nem entrar nesse mérito Porque senão esse vídeo Vai ficar 10 minutos É um tal de indireta Nesse Facebook E a pessoa que só fala com frase No Facebook Só vai falar frase É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Se você quiser confiar em alguém Confia em si mesmo Claro, né, meu amor Se você não confiar Quem vai confiar em você? Mas o mais legal Do meu Facebook É a minha mãe Minha mãe no início Do Facebook Ela botou assim Ela crente que tava mandando Telefone só pra mim Ela mandou pro Facebook Todo Liguei pra ela na hora Ô mãe Você mandou o telefone Do meu pai Onde ele está No meio do Facebook Pra todo mundo ver Porque você não mandou privado Não, mãe Foi pra todo mundo Pra você mandar privado Você tem que clicar lá Naquele balãozinho Lá no meio Que é mensagem Mensagem para quem? Você bota a Evelyn Regler Vai só pra mim Ah, entendi Aí depois ela faz a mesma coisa Até ela aprender Que mensagem era lá no meio Agora ela sabe Agora ela tá chica Agora ela sabe mexer Agora ela tem até Instagram Tá tudo estragado já E mãe, aquilo Você pode ser marcado Na pior foto do mundo Caolho Que ela sempre vai comentar É minha linda, não, amor Que saudade da minha filhinha Ai, que coisa mais linda E ela tem o dom De comentar coisas Que não tem nada a ver Com a foto também Tipo, você botou uma foto Que tá na praia Tá com a sua amiga Ela vai e comenta É, gente Não esquece de ligar Porque eu vou tentar saudade É, gente Estão esperando você domingo Pra eu não saber Beijo da mamãe Tipo, nada a ver Ela não quer saber O que que é a sua foto Ela não quer saber Do que que ela tem que comentar Ela não quer saber Onde você estava Ela quer comentar qualquer coisa Ela sabe que você vai ver Então ela comenta em qualquer lugar Mas ela é delícia A mãe no Facebook Ela só faz você pagar a amiga Ela adora Instagram, gente Não poderia fazer esse vídeo Sem falar do Instagram Mas também não vou ficar Me alongando muito não Senão esse vídeo vai ficar 49 minutos É um tal de fulano Que marca você numa foto Que você não está É um tal de comentar Sigo de volta Troca o like Outro dia eu vi a pessoa comentando Troca o elogios Troca o elogios? Qual é o sentido disso? Meu amor Você não quer ser elogiado Porque você é realmente bonito Porque você é realmente legal Porque você é realmente uma pessoa interessante Trocar e elogio Como assim, gente? Fala que eu sou bonita Que eu faço que eu tô gostosa Dou 10 likes Pra quem curteu Minha última foto agora Meu amor Isso irrita Bota uma coisa na sua cabeça Consiga seus likes Consiga seus seguidores Por você mesmo Pelo seu sucesso Não implore Eu só tenho uma coisa Pra falar pra você Que fica botando Troca o like Sigo de volta Para Ainda tem aquelas pessoas Que comentam assim Venha conhecer o meu Instagram Dicas de beleza Dicas de do que eu queria Ou então essa coleira Que vem tudo comentar Venha conhecer a nossa lojinha Vários produtos super interessantes Meu amor Por que você não entra em contato Com a pessoa Que você está digitando E pergunta se ela não faz Publicidade no Instagram E paga por isso Assim é mole, né? Já vou avisando Pra quem faz isso Apaga tudo E bloqueio, tá? Não adianta clicar E não gostar do meu vídeo não, tá? Só fala a verdade, meu amor Isso aí não é só no Instagram E no Facebook não Isso aí é no YouTube também Isso aí é no Twitter também Vou dar meu conselho de novo Pra você que faz isso Por favor Para Mas é isso O meu conselho é pra você Pra você não ter problema Se você souber usar as redes sociais Com certeza traz muito benefício pra vocês Se você não souber usar Você se queima, né, meu amor? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Tenha muito mais coisa pra falar Porque o que não falta É babado nessas redes sociais Ainda vou fazer um babado da vida Sobre erro de digitação Sobre os idiomas lá Que parece outra língua Que a gente não sabe O que as pessoas falam Ainda vou fazer um babado da vida Sobre isso Tem muita coisa pra falar Se eu ficar se falando Eu ia ficar falando o dia todo Já nem eu aguento mais Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Não esquece de deixar sugestões Para os próximos babados da vida E me sair no Facebook Facebook.com.br É do babado, tá bom? Um beijo E até a próxima Eu prometo que assim que eu voltar de vídeo Vou gravar um montão de babados da vida, tá?